Fala galera, beleza? Com vocês, Magdal Sampaio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês como tirar folga do banco dessas motos aqui, ó. 150 2014 em diante e Fan Titan 160 Start também. É uma dica bem simples, a gente vai estar utilizando um pedacinho de esponja de um colchão velho, certo? Pra resolver essa parada aqui. Se você andar na moto só com uma pessoa, sem um garupa, vai fazer esse barulhinho aqui, ó. Tá ouvindo aí, ó. Então é muito chato, galera, andar com esse barulhinho aqui. Nesse caso do banco dessa moto aqui, o barulho não tá tão alto, porque o dono da moto acabou de colocar uma capa do banco e essa outra capa aqui por cima, que a gente chama de capa térmica. Aí ela inibiu mais o barulho por causa disso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Ficou tipo uma colchoada aqui, ó. Mas mesmo assim ainda faz o barulho. O motivo do barulho tá aqui, ó. Nessa peça de plástico aqui, ó. Que é onde ela atraca. Aqui, galera, ó. Essa pecinha de ferro aqui, ó. Então, quando fica os dois aqui, ó. Aí fica esse treladozinho. Barulhinho bem chato. Galera, não repara que essa moto aqui tá meio judiadinha, viu, galera. Mas é assim mesmo. Então a gente vai estar utilizando esponjazinha. Só lembrando que a esponjazinha tem que ser um pouquinho mais rígida, ó. Não pode ser essa esponjinha aqui mole, ó. É tipo a parte de cima aqui do colchão, ó. Beleza? O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar pegando aqui. A gente vai fazer simplesmente isso, galera. Essa dica é tão simples que você nem imagina. Vai encaixar ela aqui. Com o jeitinho ela vai ficar aqui, ó. A gente vai enfiar o banco. E o banco vai entrar justo. Tá aí, galera, ó. Vai ficar assim, ó. Agora a gente vem com o banco. Vamos colocar aqui com cuidado. Pra esponjinha não sair do lugar. Deixa eu forçar aquele aqui. Pronto, galera. Encaixei o banco. Olha agora como foi que ficou. Olha aí. Bem justinho agora, ó. Então, rapaziada, vocês viram que foi bem simples, bem rápido, prático. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui e é novo no canal, se inscreve pra fortalecer nosso canal. Me ajuda a chegar na meta de 50 mil inscritos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço e... Fui, galera!